E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Eu estou aqui no Missão Gloriosa, Glorious Missions, High Train Change, como vocês quiserem chamar Teve uma atualização, eles deram bastante dinheiro e deram aqui essa personagem aqui Essa personagem que eu estava querendo Mas eu também estou querendo esse personagem aqui, então não completei, vai Eles também no TapTap tinham um código Lá que eu não sei, eu não estou achando aonde botar esse código Eu não estou achando de jeito nenhum Eu não sei aonde é que bota o código Tem um ponto lá no TapTap, mas eu não estou achando o código Acho que é aqui CDK Será que é aqui? Eu acho que não Deixa eu ver Vamos ver se é aqui, irmãos Bem provado, isso aqui tem que ser C, B, R, P Deixa eu voltar É, o Android Foi mal Não é aqui, galera Não é aqui Eu não sei onde é que bota esse código Não estou achando, eu já tentei em vários lugares aqui Não é aqui Aqui só tem esse paraquedas Aqui também não Aqui também não Então, vamos ver o que teve nessa atualização Foi uma atualização de 7 MB, tá? Deve ter corrigido o bug do paraquedas Eu acho que esse código era essa personagem Eu acredito que seja isso Deve ter sido, galera Vê lá no TapTap de vocês, deve estar lá Logo embaixo, assim Que nem o código lá dos outros jogos Que eu fiz para vocês também um vídeo lá Ensinando como pegar É a mesma coisa Do outro que é liberal graus lá O Millet Shot Não sei Não lembro Parece que o avião está diferente Ou eu não notei Não sei se o avião está diferente Mas parece, velho O jogo parece que está mais otimizado também Um pouquinho Meu gráfico está no médio, tá? Ah, vou desse aqui mesmo Vamos ver É Essa parte aqui está Está bem travada, hein É, eu continuo voltando, velho É, o lag Fazer o que, né, velho? O lag não tem como a gente corrigir E eu até hoje não peguei Não fiquei com aquele bug lá do coisa Nossa, o lag está pior, velho Eu estou descendo e está voltando bem mais, velho Meu lag está mostro, ó Olha o tanto de gente caindo Olha lá o tanto de gente caindo Caraca, meu lag, olha isso, gente Meu Deus Vamos para cá porque para lá está cheio de negro já Nossa senhora Vai, volta, vai, volta Vai, volta, vai, volta Vai, volta, vai, volta Vai, volta, vai, vai, volta Vai chegar, ó Eita, não chega Caraca, que isso, velho Ó, ó, ó Vai chegar, ó, ó Cinco minutos, se passaram Eu não cheguei no chão Ó, vai chegar Calma, ó Ih, abriu, abriu Agora é em mais três minutos Cinco minutos descendo Em mais três minutos aqui Ih, não, ó Aqui está indo direitinho Ih, só foi elogiar, ó Travou Travou, galera, travou O jogo travou Ferrou, travou Já era Não sei o que está acontecendo Travou, agora travou Ó, ó, ó Voltou, voltou Ó Que, ó Calma, calma Eita Caraca, tio, ó Tomo save Isso é bom, né Que na outra gameplay a gente morreu A gente morreu Ó, agora foi direitinho Que isso É, galera Eu não fico com aquele bug lá do paraquedas Então eu não posso falar Se foi essa a correção Que isso Essa personagem aqui é top, hein Vai lá correndo Tchum Será que ela está travando por causa do gráfico? Não tem problema, gente Abaixa o gráfico Eu apertei, galera Só não quer trocar Espero que eu não morra Nessa transição aqui Não morri Era por... Ó Tinha tiro aqui na frente Teve tiro aqui na frente Era um pouquinho do gráfico Então eu diminui Na... É Diminuiu bastante Cheguei aqui de mansinho, né, galera Porque tem cara aqui Eita Calma, jogo Calma Tio está para cá, galera Então eu tenho que ir com calma Porque eu não sei onde os caratão Eles estão com arma Tá perigoso Essa movimentação Está top demais, velho Quero ver o rosto da minha personagem Que isso, mano Nice gráficos Nice gráficos, galera Nice gráficos O medo de sair daqui E levar um tiro Aqui Ó Ó Calma Corre, 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 corre Isso Péssima ideia de correr Nossa Os cabelos deixaram aqui também, velho Não, não sobrou nada Sobrou nada, velho Pra mim Vai, filho Calma Eita Aí, ó Que isso Olha o meu lag Monstro Eu estou na merda Só isso Calma que a gente vai conseguir Oh, yeah Ah, tem bala, sei Mochila Opa Trego aqui Opa Ele está chegando perto Perto, perto demais De acordo com o meu radar Ele estava aqui, velho Ai, 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 ai Morri Ah, mano O lag aqui Nossa senhora O lag é muito ruim, mano Aaaaa Ah, tá bom, galera Cê viram que o lag Não mudou nada Ainda continuou não pegando bug Ganhei mais dinheiro Ganhei essa personagem Que é muito top Mas, infelizmente Não dá pra jogar Porque o lag é monstro Então, é isso aí, galera É isso que eu queria falar pra vocês Que teve uma atualização Foi uma atualização pequena Espero que eles mandem Eles adicione um outro servidor Para mais pessoas jogarem Não só chinês, né Porque tem muita galera Querendo jogar e não pode Por causa do servidor, né Que é muito longe Então, é isso aí, galera Falou Deixa seu like Se você curtiu Infelizmente Eu não consigo De jeito nenhum Prosseguir uma partida Longa Pra vocês Mas um dia Eu não vou conseguir Um dia Eu vou cair sozinho E vou conseguir Não vou morrer pro gás E não vou morrer pra player E nenhum carro Vai me trollar Falou, galera Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber vídeos Até a próxima